Ao lado de representantes da ONU e da Unesco, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, fez a abertura oficial da conferência. Ele falou das ações do Brasil e de outros países para o combate à desinformação e destacou a importância da regulação das plataformas digitais. Entendemos que é fundamental se avançar na regulação democrática das plataformas digitais. O modelo de negócio das empresas favorece a disseminação da desinformação e do discurso de ódio. As plataformas precisam ter mais responsabilidade para garantir que o ambiente digital não seja usado para a disseminação de conteúdos ilegais. Aquilo que já é crime na vida offline precisa também ser tratado como crime no ambiente online. O ministro destacou que os impactos causados pela desinformação são enormes, porque trazem a instabilidade econômica e política, o questionamento do sistema eleitoral e o negacionismo em temas como vacina e mudanças climáticas. O ministro informou ainda que o Brasil tem atuado para soluções abrangentes e democráticas no âmbito internacional para a promoção da integridade da informação. Nosso país aderiu à parceria informal e democracia que reúne 52 países, promoveu esse debate no âmbito do Mercosul e assinou uma série de acordos bilaterais com países como Alemanha, França e Reino Unido para a realização de ações conjuntas para a promoção da integridade da informação. Estamos interessados em fortalecer a cooperação direta com o país do sul global, especialmente aqueles que vivem realidades similares às nossas. Durante o evento, Paulo Pimenta fez referências às mudanças climáticas e mencionou a situação do Rio Grande do Sul, que passa por dificuldades pelas fortes chuvas que tem assolado o Estado nos últimos dias. E terminou o discurso falando da importância do G20 para a comunidade mundial. Acreditamos que o G20 precisa ser o espaço para afirmar a importância da humanidade e buscar a convivência política, pacífica e democrática, de fortalecer a solidariedade e a empatia entre todos nós e de promover de verdade um mundo mais justo e sustentável. Obrigado.